Promover a diversidade cultural e reconhecer o papel dela no desenvolvimento da sociedade. Esses foram alguns dos temas tratados em um encontro no Rio de Janeiro. O evento marcou ainda o aniversário de 70 anos da Unesco. A diversidade cultural é uma das marcas do Brasil. São diferentes as manifestações de dança, música, literatura. Mas será que todas essas expressões têm o mesmo espaço e estão preservadas? Esse é o tema do seminário promovido esta semana no Rio de Janeiro pelo Ministério da Cultura e a Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. O evento contou com a participação de representantes do governo e da sociedade civil. Estão sendo dois dias bastante intensos de discussões em torno da cultura digital, dos conhecimentos tradicionais e o desafio diante do desenvolvimento, do fomento à economia da cultura, as possibilidades, as oportunidades de fomento a uma economia lastreada na cultura, os desafios desse mundo de promover e proteger os conteúdos culturais. Nesta quarta-feira, um dos temas debatidos foi a comunicação das diferentes culturas. A nossa diversidade, ela passa tanto pelo mais avançado, por exemplo, da internet, da rede mundial de computadores, passa pelo mundo letrado e passa também pelo mundo da oralidade, das tradições que não são escritas, as tradições indígenas, as tradições das religiões de matriz africana. Então tudo isso tem que compor a participação social. O seminário marca os 10 anos da Convenção da Unesco sobre proteção e promoção da diversidade de expressões culturais, um documento internacional que orienta países do mundo inteiro na formulação de políticas culturais. A convenção foi importante porque definiu o conceito de cultura para além da indústria e das artes clássicas. Ela incluiu, por exemplo, as manifestações tradicionais dos povos indígenas e quilombolas e também a arte típica das grandes cidades, por exemplo, o grafite. Hoje, mais de 130 países já ratificaram a convenção. O governo brasileiro assinou o documento em 2006 e desde então busca alinhar suas políticas com os princípios da convenção. Ao mesmo tempo, a gente avançou muito, né? Porque, por exemplo, a gente tem um programa como o Cultura Viva Hoje, trabalha com os pontos de cultura, onde a gente trabalha com os quilombolas, com os grupos, com os povos de terreiros, candomblé, a gente trabalha com os grupos de matriz africana, com funk, com hip-hop, com movimentos urbanos muito diversos. Então, os pontos de cultura são uma das ações do governo, programa de Estado do governo brasileiro de protagonismo dessa diversidade.